E eu estou de volta na Renova Saúde Estética. Vamos conversar com a doutora Camila Moura, que é especialista em estética corporal, para saber quais os procedimentos que as mulheres mais procuram. Atualmente, as mulheres vêm buscando cada vez mais a prática do autocuidado, melhorar o seu corpo e elevar a autoestima. E é neste momento que a estética vai auxiliar neste processo. Aqui na clínica, os procedimentos mais procurados são o tratamento para gordura localizada e emagrecimento. E quem não tem aquela gordurinha indesejada que gostaria de eliminar? E a doutora Camila explica como é identificada a necessidade e a escolha do protocolo para cada paciente. Este processo é realizado durante a consulta corporal, de forma individualizada e personalizada, de acordo com a necessidade de cada paciente. E a partir daí, iremos traçar o protocolo individualizado e personalizado. Por isso, você que deseja acabar com aquela gordurinha que tanto te incomoda, o primeiro passo é agendar uma consulta aqui conosco na Renova Saúde Estética. E aí E aí E aí E aí E aí E aí